Nos Estados Unidos, a polícia informou que a terceira pessoa que era procurada por conta de um roubo ocorrido em um estabelecimento brasileiro na semana passada foi presa. Falamos desse caso aqui no MG Record. Trata-se de um rapaz de 19 anos. Segundo as informações da polícia, dois homens armados com revólveres levaram 16 mil dólares, o que equivale a 80 mil reais de um açougue e depois fugiram em um carro que os esperava, o que levou os policiais a procurarem por três suspeitos. A princípio, as autoridades prenderam um homem de 26 anos e depois outro de 21. Eles são da cidade de Governador Valadares e Guaiães.